Bom, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, está tendo um vazamento aqui, aquela borracha cinza, lá no fundo, ela está com problema e está vazando aqui na caixa acoplada do vaso. Só que assim, aqui está visível que está vazando, mas tem casos em que não dá para ver o vazamento, fica um vazamento mínimo que não dá para ver. Eu vi um rapaz na internet comentando que ele teve esse vazamento mínimo na casa dele e depois ele pagava 160 reais de conta de água e depois que consertou, a conta dele abaixou para 60 reais. Então é bom conferir isso. Uma forma de avaliar se está tendo esse vazamento, no meu caso aqui eu tenho certeza que tem, porque está dando para ver, mas uma forma de você ver se realmente não está vazando, você coloca papel higiênico, deixa secar primeiro, é bom fazer de manhã cedo, quando o vaso está seco, você coloca lá onde não, na saída da, embaixo da saída da água, você vê que está molhando lá, se você encostar aqui ele vai molhar, então, está molhando. Outra forma de conferir se está tendo vazamento, você pega borra de café e joga no local ali onde está saída da água, você vê que onde está vazando, onde a água está passando, ou a borra de café não fica. O vazamento vai limpando. Então duas coisas podem estar acontecendo, aqui é a torre onde entra a água, aí tem a boia, a água quando encher tem que chegar até aqui, se ele chegar até aqui, a água vai entrar aqui nesse buraco, nessa outra torre e vai lá para o vaso. Então, se for isso, é apenas regulagem aqui nesses parafusos para você abaixar a boia. Mas no meu caso é a borracha lá que eu vou tirar para avaliar como é que ela está. É fácil de tirar, você tira a borracha lá, tem uma correntinha ali, você vai soltar essa correntinha. Então eu tirei aqui, o problema no meu era essa borracha aqui, ela resseca, fica toda curva. Aí, tem que trocar ela, tá? Então eu vou trocar ela. Vamos pessoal, testar aqui, consertei, troquei a borracha lá. Mas a sujeira não vaza é borra de café que eu tinha colocado antes, hein? Então, colocando aqui, ó. Veja que lá onde estava vazando. Onde estava vazando, impregnou a borra de café e não está vazando mais. Então agora, economiza a água. Tchau. Tchau.